Fala seus noia, iniciando aqui, QTP só de ação, vamos jogar aqui, continuar a historiezinha agora só que com o Tyler no Golfeira GTI, vamos lá porque agora é correria, uma atrás a outra, vamos meter ele uma vitória atrás a outra esse joguinho. Cara, não tem um lugar perto pra eu fazer teletransporte, mano, aí é paia, bem paia, calma, vamos lá, 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 vamos lá. Acho que eu tô animado pra tornar o carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá ficando batendo os recordes aqui desses bagulhinhos, pra depois que eu quiser patinar, porque provavelmente eu não queria patinar de todo, Não, lembra, vou lá. Não, nem olha que tava. A gente tem muita força dellinger. Tá louco como são fortes esses carros. Termine o evento em até 2 minutos e 20 segundos e vê essa corrida. Deixa pro pai. Deixa pro pai que o pai consegue. Boa, boa. Eu tenho isso. Isso aqui, tá louco? Isso aqui, tá louco? Isso aqui é louco. Porra, não dá pra chegar no cara, irmão. Esse jogo quer que eu faça, quer que eu corra mais que aqui. Porra, irmão. Galera, se eu não precisar dele, tá bem bosta pra poder ver. Vai, Tyler! Eu confio em você! Não, 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 não! Não! Manobra Pit! Você perdeu o primeiro lugar e ele fez eu perder também! Ah, cara! Aí, ó! Você perdeu o primeiro lugar e fez eu perder também! Filha da puta! Aaaaaaah... E aí Bora Dei esse cupim agora Sem risadola Tá Vai Não me chuta pro lado Não me chuta pro lado Poxa 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 Sai da minha frente Nossa Dei Poxa 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 Tarra Poxa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, velocidade. Ah, eu quero. Pode que tá. Tchau, tchau. 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 Sai da puta, sai da frente, irmão Meu senhor amado Fique em primeiro lugar por pelo menos um minuto Nossa, isso é fácil Vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu vou perder O bosta, tá feio Vamos ver Vamos ver Não, 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 não Maluco Chegou do nada É brincadeira Eu vou fazer uma corriguinha meio torta e os caras vão ficar na minha cora Aí o jogo me fudeu, aí o jogo me fudeu, aí o jogo tá jogando pra eles Aí o jogo tá jogando pros latinos aqui É muito bom Como do jeito que você usava O maluco vem na cola mesmo cara Tá louco O que é isso? Pera, eu acho muito que eles diminuem a dificuldade depois que você aperta pra repetir a corrida, tá? E aí, pô, aí, caralho. Vamos lá correr contra a boss agora. olday... Meu deus do céu, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus... Gelei. Nossa, gelina! De nitro. Ai 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 Não Deve segurar Ok Você ganhou sua volta contra mim Morgan Diga o que Me mostra um fogo E eu vou colocar um corpo poderoso Você quer dizer um terrorista? O que é que o Fusquinha está vindo? Fusquinha cara Estou esperando para montar meu bito aqui no jogo Olha nos cara Deixa eu ver Ah não né irmão, você não fez isso né cara Essa música é muito boa cara Vamos lá 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 Esse é o tipo de música que é gostoso de ficar só dando volta E escutando ela Meu Deus E escutando ela Eu nem vi esse nível 180 e eu não lembro qual é o meu, eu termino o evento em até 3 minutos e vence a corrida. Tá, vou tentar. Que páreo, cara. Vamos lá, vamos lá, eu não consigo fazer então. Pronto para dançar com a morte, Morgan? Eu não vou ir fácil em você. Bem, eu não faço fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não é muito tempo. Então, Cat, o que é com a toda a morte? É só um pouco de divertido, você sabe? Minha família tem uma casa de funeral. Nós todos temos nossos irmãos. Mas, amor? Eu não sei. Eu não sei. Não se preocupe. Você estava sério em vetar aquele derelict? Sim! Não! As árvores não quebram aqui! Morre, 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 morre! Morre, morre! Ah, isso é onde o fogo está. Você vai ganhar, Morgan. Isso é o primeiro lugar. Já era, fio. Bobil é vá, pô! Ué, não deu, mas estou nem aí. Hummm. Porra, isso é bom de real, cara. Mas eu vou... Não, vou equipar. Esse aqui eu vou equipar. É, nada demais. Já foi bonito um dia. Vai ser legal o nosso hold. O que é isso? Deixa eu ver qual que é o abandonado desse. Ah, um mustangão? Um mustangão? Um mustangão. Parece mustangão. Encontre o mustang, Morgan. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Um... É o Ty. Eu tenho uma luta em um novo mustang. É isso? Sim. Tinha de dançar com o Grim Reaper para conseguir. O que? Ah, um gravação. Se você encontrar, volte para o garagem e vamos ver o que podemos fazer dela. Show as bolas. Quase? Bem feito com a deserrola, filho. Vão ver como frasca as coisas vão quando você faz como eu disse. Ah, obrigado. Escucha, eu tenho algo para sua crew. Fala um presente de janeiro. O que é isso? É... É uma oportunidade. De pra limpar a casa. Devemos encontrarnos. Vou enviar a informação. boa boa deixa eu me transportar aqui aqui o vírus já está bem grandinho vamos entrar aqui será que tem alguma coisa para fazer visual? não, não opa, achou o dianteiro não, prefiro o originalzinho divisor tem muito grandes divisores car 5, speed, jump, jogador 12, moador e 3 áreas de beat 2 cara esse eu achei meio pai ali real cara os carros não correm direito ele real gosta de se fundir assim cara bonitinho ah mas é isso então rapaziada tem muito que fazer por enquanto o carro já vem bonitinho então é isso vou finalizar mais esse aqui é vou pulsando os personagens nos próximos dias como já foi vindo até esse hoje fechei essa partezinha inicialzinha aí com o Tyler acho que a próxima é com a Jess se não me engano mas o próximo vídeo vou estar buscando as peças do Mustang ali pra né já deixar ele prontinho bonitinho pá não sei o que lá e o que e aí vou depois vou fazer acho que as corridas com a Jess não sei eu não me lembro como é que funciona o jogo mas vou vendo aos poucos o próximo episódio vai ser o Mustangão lá mas é isso valeu quem viu quem tá vindo até agora se puder deixar aquele like compartilhar comentar também e se inscrever se você não é inscrito e também se puder compartilhar pros amigão próximo tá ligado só compartilhando que não vale a pena mas chega lá no grupinho dos teus brother lá e ó lança ó seus noia cola nesse vídeo aí dá aquele like daquela força tá ligado e aí sua abajada valeu olhar todo mundo pra um vídeo e tamo junto aí seus noia Amém.